Quem vem lá, que horas são? Isso não são horas, que horas são? É você, é o ladrão Isso não são horas, que horas são? Quem vem lá, brim, brim, brim Isso não são horas, que horas são? A casa está bonita A dona está demais Da última visita Quando o tempo faz Balançam os cabides Luz triste acenderão O amor vai para os pés No conjugar do coração Será que o amor se sente em casa? Vai sentar no chão? Será que vai deixar cair Abrasa no tapete coração? Quando aumentar a fita As línguas vão falar Que a dona tem visita Nunca vai casar Se enrosca em persianas Louças se partirão O amor está tocando O amor está tocando Desarrumação Que tanta cerimônia Se a dona já não tem Vergonha do seu coração Balançam os cabides Luz triste acenderão Luz triste acenderão O amor vai para os pés Não tem visita Não tem visita Nunca vai casar Se enrosca em persianas Louças se partirão O amor está tocando Suburrumpando o coração Será que o amor não tem programa? Ou ama com paixão? Mulher virando no sofá Sufá virando cama Cama coração O amor já vai embora Ou perde a condução? Será que não repara A desarrumação? Que tanta cerimônia Se a dona já não tem Vergonha do seu coração A desarrumação Música Quem vem lá Que horas são? Isso não são horas Que horas são? Quem vem lá Que horas são? Isso não são horas Que horas são? Bem-vindos ao Francisco Mas nem cantor incendiário Ataque, a queima, a roupa, a canção Há sempre um tempo, um batimento Um clima que a introduz Que nem abelha ronda a flor Que nem dá voltas ao redor Da lâmpada ao redor da lâmpada O bicho da luz Nem pode a meia-noite abrir Só o apino de supetão Nas noites em câmera lenta Espero por meu bem Lábia, flor de bem me quer Lábia que adoça, boca de mulher Dom de mulher que os homens têm Palavras de virar cabeça Meu amado pai usar Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios pra enfim me roubar Coisas que dele já são Mas nem uma mulher em chão Cede um beijo assim de antemão Há sempre um tempo, um batimento Um clima que a seduz E eis que nada mais se diz Os olhos se reviram para trás E os lábios fazem E os lábios são Palavras de virar cabeça, meu amado pais Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios pra enfim me roubar Coisas que dele já são Mas nenhuma mulher em chão Cede um beijo assim de antemão Há sempre um tempo batimento E maquiar setores E eis que nada mais se diz Os olhos se reviram para trás E os lábios fazem Vim aqui hoje cantar para vocês um pouco dessa lábia do meu Chico Do nosso Chico Aplausos Aplausos Que é de comer e cuspir no prato Pichinchar de amor Mas que eu faço tanta questão Que se tiver precisão Eu furto Vem cá meu amor Aguenta o teu cantador Me esquenta porque o cobertor é curto Mas é desse amor Com zelo de quem levando Eu velo pelo meu amor Que sonha Que enfim o nosso amor Também pode ter seu valor Também é um tipo de flor Que nem outro tipo de flor De um tipo que tem Que não deve nada a ninguém E dá mais que Maria sem vergonha Eu queria ser Eu queria ser Um tipo de compositor Capaz de cantar no esforço barato Um tipo de amor Que é de mendigar capone Que é pobre e às vezes nem é honesto Mas vai ver esse amor Com zelo de quem levando Eu velo pelo meu amor Que sonha Que enfim o nosso amor Também pode ter seu valor Também é um tipo de flor Que nem outro tipo de flor De um tipo que tem Que não deve nada a ninguém E dá mais que Maria sem vergonha Quem é você? Adivinha se gostas de mim Hoje os dois mascarados Procuram os seus namorados Perguntando assim Quem é você? Diga logo o que eu quero saber Se eu juro que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero me arder no seu fogo Eu sou seresteiro, poeta e pintor O meu tempo inteiro Só sombra do amor Eu tenho um pandeiro Só quero violão Eu não tenho dinheiro Não tenho tostão Fui porta estandarte Não sei mais dançar Eu, modéstia a parte Nasci pra zambar Eu sou tão menina Meu tempo passou Eu sou Tolombina Eu sou Pierrot Mas é carnaval Não me diga mais Quem é você? Amém? Tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Ah, que hoje eu sou Da maneira que você me quer O que você pedir eu lhe dou Seja você que for Seja o que Deus quiser Seja você que for E o que Deus quiser Larararará 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 O que você pedir eu lhe dou Seja você que for Seja o que Deus quiser Seja você que for E o que Deus quiser Muito obrigada Até quem não sabe A voz do dom Gostava até todas Casal igual a nós De entrega e de abandono De guerra e paz Contra as e prós Fizeram Fizeram donas De acetato De fato Assim como Nossos A voz O dono Prensa a voz A voz Reza de um prato Que gira Para todos nós O dono Andava com outras Vazias A voz Era de um dono Só Deus deu o dono Os dentes Deus deu o dono As nozes As vozes Deus só deu Seu dó Porém Porém A voz Ficou Cansada Após Cem anos Fazendo a santa Sonhou Se desatar De tantos Nós Nas cordas De outra Garganta A louca Escorregava Nos lençóis Chegou a sonhar Amantes E rouca Regalar Os seus Memóis Em troca De alguns Brilhantes Enfim A voz Firmou Contrato E foi Morar Com o Valgóz Queria Se prensar Queria Ser um Prato Girar E se Esquecer Veloz Foi Revelada Na Assembleia Até Aquela Situação Atroz A voz Foi infiel Trocando De traqueia E o dono Foi Perdendo A voz E o dono Foi perdendo A linha Que tinha E foi Perdendo A luz E a lei E disse Minha voz Se vós Não sereis Minha Vós Não Sereis De mais De mais Ninguém O que é bom para o dono É bom para vós Nos teclados Luciano Mafra O que é bom para o dono Que é bom para o dono É этому Cante A惜 Amo tanto e de tanto amar Acho que ela é bonita Tem um olho sempre a boiar E outro que agitar Tem um olho que não está Meus olhares evita E outro olho a me arregalar Sua pepita A metade do seu olhar Tá chamando pra luta aflitar E a metade quer madrugar Na boneguita Se seus olhos eu for cantar Com seu olho me acusar E outro olho vai desmanchar Toda a pintura Ela sabe rodopiar E mudar de figura A paloma do seu mirar Irá me urar É na sombra do seu olhar Que eu vou me conhecer inteiro Se nasci pra enfrentar o mar O faroleiro Amo tanto e de tanto amar Acho que ela é bonita Tem um olho a pescar Tem um olho a pescanejar E outro me pitar Suas pernas Tem um olho a pesca Tem um olho a pescanejar E outro me pitar Tem um olho a pescanejar E outro me pitar Com seu olho a pescanejar E outro me pitar Houve a declaração, ó bela De um sonhador titã Um que dá nó em paralela E almoça o limão O homem mais forte do planeta Tórax de supermão Tórax de supermão E coração de poeta Não brilharia estrela bela Sem noite por detrás Tua beleza de gazela Sobre o meu corpo é mais Uma centelha num graveto Queima canavias Queima canavias Quase que eu fiz um soneto Não brilharia lua bela Sem noite por detrás Sua beleza de gazela Sobre o meu corpo é mais No bucho do analfabeto Letras de macarrão Letras de macarrão Fazem poema concreto Ó bela Ó bela gera Primavera Aciona o teu condão Ó bela faz Da besta fera Um príncipe cristão Recebe o teu poeta Recebe o teu poeta Ó bela Abre o teu coração Abre o teu coração Ou eu arrumbo a janela 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 No baixo Paulo Moreira Não me leve a mal Me leve apenas Para andar por aí A um quiosque Ao planetário Ao cais do porto Ao passo O meu coração Meu coração Meu coração Parece que perde um pedaço Mas não Me leve a sério Passou este verão Outros passarão Eu passo Não me atire do terraço Não arranque minha cabeça Da sua cortiça Não beba muita cachaça Não se esqueça Não se esqueça Depressa de mim Sim Pense como eu vim de leve Machuquei você de leve E me retirei com pés de lão Sei que o seu caminho amanhã Será um caminho bom Mas não me leve a mal Mas não me leve a mal Não me leve apenas Pela última vez A lagoa Em um cemitério Não arranque minha cabeça Não arranque minha cabeça Não arranque minha cabeça Não arranque minha cabeça Da sua cortiça Não beba muita cachaça Não se esqueça Depressa de mim Sim 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 Pense como eu vim de leve Machuquei você de leve E me retirei com pés de lão Sei que o seu caminho amanhã Será um caminho bom Mas não me leve O meu coração Parece que perde um pedaço Mas não Me leve a sério Passou este verão Outros passarão Eu passo Não me leve a mal Me leve apenas Para andar por aí Não me leve a mal Você vai me seguir Aonde quer que eu vá Você vai me servir Você vai se curvar Você vai resistir Mas vai se acostumar Você vai me sorrir Você vai me agredir Você vai me sorrir Você vai se enfeitar E vem me seduzir Me consumir Me enfeitiçar Você vai me trair Você vem me beijar Você vai me cegar Você vai me cegar E eu vou consentir Você vai conseguir Enfim 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 Me apunhalar Você vai me velar Chorar Chorar vai me cobrir E menina 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 Você vai me seguir Aonde quer que eu vá Você vai me servir Você vai se curvar Você vai resistir Mas vai se acostumar Você vai me agredir Você vai me adorar Você vai me sorrir Você vai se enfeitar E vem me seduzir Me possuir Me enfeitiçar Você vai me trair Você vem me beijar Você vai me cegar E eu vou consentir Você vai conseguir Enfim Enfim Me apunhalar Você vai me velar Chorar Vai me cobrir Menina 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 Obrigada. A Mãe da Criança Te Manda Matar Doutor Marambá Não venha mais cá Que a Mãe da Criança Te Manda Matar Ai, como essa moça é descuidada Com a janela escancarada Quer dormir impunemente Ou será que a moça Lá do alto Não escuta O sobressalto Do coração da gente Ah, quanto descuido Dessa moça E papai tá lá na roça E mamãe foi passear E todo o marmanjo Da cidade Quer entrar Nos versos Nos versos Da cantiga De Minar Pra ser um tuto marambá Ai, como essa moça é distraída Sabe lá se está vestida Ou se dorme transparente Ela sabe muito bem Que quando adormece Está roubando O sono O sono De outra gente Ai, quanta maldade Há dessa moça E que aqui ninguém Nos ouça Ela sabe enfeitiçar Pois todo malandro Da cidade Quer entrar Nos sonhos Que ela gosta De sonhar E ser Um tuto marambá Ah, quanto a maldade Há dessa moça E que aqui Ninguém Nos ouça E que aqui Ela sabe Enfeitiçar Pois todo malandro Da cidade Quer entrar Nos sonhos Que ela gosta De sonhar Pra ser O tuto marambá Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa menina Que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi, boi da cara preta Pega essa chorona Que tem medo de careta Creuza Dias, também conhecida como Minha Mãe A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia Pra ver Maria A gente almoça Só se coce Se roce Só se descia A porta dela não tem tramela A janela é sem gelosia Nem desconfia Ai, a primeira festa Primeira festa Primeira festa Primeiro amor A hora certa A casa aberta O pisão aberta A família Armadilha A mesa posta de peixe Deixa o cheirinho da sua filha Ela vive parada Ela vive parada No sucesso do rádio de pilha Que maravilha Ai, o primeiro copo O primeiro copo O primeiro amor Vê passarela Como dança Balança Avança E decoa As medicalẻ As gente sua A roupa suja Da Cuja se lava No meio Da rua Desbudorada, nada agrada andar sem luar E continua Ai, a primeira dama, o primeiro drama O primeiro amor Carlos amava Dora, que amava Lia Que amava Leia, que amava Tito Que amava Carlos, que amava Dora Que amava Tito, que amava Lia Que amava Tito, que amava filha Que amava tudo, que amava Carlos Que amava Dora, que amava toda a quadrilha Que amava, que amava toda a quadrilha Obrigada Obrigada A sua lembrança me dói Tanto Que eu canto pra ver Se espanta esse mal Fala você, canta você É sempre igual Um conto de amor Sem ponto final Retrato sem cor Jogado aos meus pés E saudades úteis Saudades frágeis Meros papéis Não sei se você ainda é a mesma Se cortou os cabelos Rasgou o que é meu Se ainda tem saudades E sofre como eu Ou tudo já passou Já tem um novo amor Já me esqueceu Sai te se você ainda é o seu coração Já me esqueceu Se você ainda não esqueceu Eu não esqueceu Obrigada. Essa menina que você seduz E um dia depois Sem mais nem mais esquece Ela no fundo é uma atriz Que quando beija a sua boca E nada acontece Essa menina que você seduz Agora é uma atriz Saída de outra peça Chamada doces artes Que quando beija a sua boca Ela começa a fraquejar Por onde anda a sua mão Você só quer se aproveitar E ela delira Rodopiando no salão Os dois parecem um casal Mas é mentira Essa menina pode ir pro Japão Na vida real Você é quem enlouquece E apaga a última luz E nos cantos do seu quarto A figura dela fosforece Ao som do último blues Na rádio cabeça Se puder esqueça A menina que você seduz A menina que você seduz Essa menina que você seduz Essa menina pode ir pro Japão Na vida real Você é quem enlouquece E apaga a última luz E apaga a última luz E nos cantos do seu quarto A figura dela fosforece Ao som do último blues Na rádio cabeça Se puder esqueça A menina que você seduz A menina que você seduz No violão e direção musical Leandro Aguiar De todas as maneiras Que há de amar Nós já nos amamos Com todas as palavras Feitas pra cortar Já nos cortamos Agora Já passa da hora Tá lindo lá fora Larga minha mão Solta as unhas Do meu coração Que ele está apressado E desanda A bater desvairado Quando entra o verão De todas as maneiras De todas as maneiras Que há de amar Nós já nos amamos Com todas as palavras Feitas pra humilhar Nos afagamos Agora Já passa da hora Tá lindo lá fora Larga minha mão Solta as unhas Do meu coração Que ele está apressado E desanda A bater desvairado Quando entra o verão A bateria Mas Sua De todas as maneiras que há de amar nós Já nos amamos com todas as palavras Feitas pra cortar, já nos sangramos Agora já passará a hora da língua fora Larga minha mão, solta as unhas do meu coração Ele anda apressado e desanda a bater desvairado Quando entra o verão Eu convido para o palco agora, Leonardo Rocha Lararararará Larararararará Lararararará Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Enfim, cruzar contigo jamais Mas se eu soubesse, te diria na boa Não sou mais uma das tais Não vivo com a cabeça na lua Nem cantarei, eu te amo demais Casava com outro, se fosse capaz Mas acontece que eu saí por aí Ah, se eu soubesse, nem olhava a lagoa Não ia mais à praia De noite não gingava a saia Não dormia nua Pobre de mim, sonhar contigo jamais Ah, se eu pudesse, não caia na tua Conversa mole outra vez Não dava mole a tua pessoa Te abandonava frustrada aos meus pés Fugia nos braços de um outro rapaz Mas acontece que eu sorri para ti Ah, se eu soubesse, nem olhava a lagoa Não ia mais à praia Não ia mais à praia De noite não gingava a saia Não dormia nua Pobre de mim, sonhar contigo jamais Ah, se eu pudesse, não caia na tua Conversa mole outra vez Não dava mole a tua pessoa Te abandonava frustrada aos meus pés Fugia nos braços de um outro rapaz Mas acontece que eu sorri para ti E aí Lararararararararararara Lararararararar Leonardo Rocha Te perdoo por fazeres mil perguntas Que em vidas que andam juntas ninguém faz Te perdoo por pedires perdão Por me amares demais Te perdoo, te perdoo por ligares Pra todos os lugares de onde eu vim Te perdoo por ergueres a mão Por bateres em mim Te perdoo quando anseio pelo instante de sair De rodar exuberante e perder de ti Te perdoo por quereres me ver Aprendendo a mentir Te perdoo por contares minhas horas Nas minhas demoras por aí Te perdoo, te perdoo porque choras Quando eu choro de rir Te perdoo por te trair Te perdoo por fazeres mil perguntas Que em vidas que em vidas que andam juntas ninguém faz Te perdoo por pedires perdão Por me amares demais Por me amares demais Te perdoo, te perdoo por ligares De todos os lugares de todos os lugares de onde eu vim Te perdoo, te perdoo, te perdoo Te perdoo, te perdoo por ergueres a mão Por bateres em mim Te perdoo, te perdoo, te perdoo De sair, rodar, me perder de ti Te perdoo, te perdoo, te perdoo Te perdoo por quereres me ver Te perdoo, te perdoo por mentir Te perdoo por contares minhas horas Nas minhas demoras por aí Te perdoo, te perdoo porque choras Quando eu choro de rir Te perdoo por te trair Te perdoo por mentir 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 Amém. 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 Ando cansado da vida, preocupada, corrida, surrada, batida dos dias meus. Mais uma vez na vida eu vou viver a vida que eu pedi a Deus. Amém. 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 O meu tricolor, vou que vou Pelas tradas, não pode fazer nada Que tal não dá, não pode fazer nada Como a natureza mandou Na flauta, Milton Moreira Essa morena quer me transtornar Chega em casa, me condena Me fascita, me fascina até cansar Logo eu vou indivíduo, cumpridor Fiel e assíduo dos deveres do meu lar Essa garota de noção e me conquista Vai levando gota a gota Essa imensão de sambista Essa menina quer me transformar Chega em casa, olha de imens Que já me viu na esquina namorar Logo eu, bom funcionário, cumpridor Dos meus horários, um amor Pra ser exemplar Essa garota de noção e me conquista Vai levando gota a gota Esse meu sangue de sambista E qualquer dia ela ainda vem pedir a posto Pra eu deixar a companhia Dos amigos que mais gostam E tem mais isso, estou cansado Quando eu chego Faço extra no serviço Quero um pouco de sossego E não contente Ela me acorda reclamando Me despacha pro batente E fica em casa descansando Tem mais isso, estou cansado Quando eu chego Faço extra no serviço Quero um pouco de sossego E não contente Ela me acorda reclamando Me despacha pro batente E fica em casa descansando Na bateria, Elton Lima Hoje eu quero Fazer o meu carnaval Se o tempo passou Espero que ninguém me leve a mal Mas se o sangue Mas quer que eu prossiga E não contraria o não Do São B eu não compro Brigado, soma Eu não abro um banco Amanhã ninguém sabe Traga-me um violão Antes do amor acabe Traga-me um violão Traga-me um violão Antes do amor acabe Hoje nada Não vale esse violão Eu faço uma batucada Eu faço uma evolução Quero ouvir a tristeza De parte Quero ver o samba Ferver no corpo da porta Estandarte Que o meu violão Vai trazer a manhã Ninguém sabe Traga-me uma morena Antes do amor acabe Traga-me um violão Traga-me um violão Traga-me um violão Hoje apenas sem esperar Em vão eu já tenho uma morena Eu já tenho um violão Se o meu amor assiste Tá certo amor E ainda bem Samba E a roda fica aberta E a banda Vai passar amanhã Ninguém sabe No peito O cantador Mas no peito Sempre cabe Eu quero cantar O amor Eu quero Cantar o amor Antes do amor Acabe Antes do amor Acabe Antes do amor Acabe Antes do amor Acabe Tinha cá pra mim Que agora sim Eu vivia Enfim Um grande amor Mentira Me atirava assim De trampo Limpo E até um fim Um amador Passava o verão A água e pão Dava o meu pinhão Pro grande amor Mentira Mentira Eu botava a mão No fogo Então com meu coração De fiador Hoje eu tenho apenas Uma pedra No meu peito Exijo respeito Não sou mais Um sonhador Chego a mudar De calçada Quando aparece Uma flor E dou risada Do grande amor Mentira Mentira Comprei anel Botei no papel Um grande amor Mentira Reservei hotel Sarapatel E do ar de mel Em Salvador Fui reza na Sé Pra São José Que eu levava fé No grande amor Mentira Fiz promessa até Pra Oxumar É de subir a pé É o Redentor Hoje eu tenho apenas Uma pedra No meu peito Exijo respeito Não sou mais Um sonhador Chego a mudar De calçada Quando aparece Uma flor E dou risada Do grande amor Mentira 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 Leonardo Rocha e Creusa Dias Participações especiais Nesse show E na minha vida Mulher Você vai gostar Estou levando Estou levando os amigos Estou levando os amigos Para conversar Eles vão com uma fome Que nem me contem Eles vão com uma sede De anteontem Solta a cerveja Solta a cerveja estupidamente gelada Pro batalhão E vamos botar água no feijão Mulher Mulher Não vá se preocupar Não tem que pôr na mesa Nem dar lugar Põe os pratos no chão Que o chão tá posto E prepare as linguiças Pro tira gosto Música Uca Açúcar Com buca de gelo Limão E vamos botar água no feijão Mulher Você vai fritar Um montão de torresmão Para acompanhar Arroz, branco, parafa E a malagueta A laranja, baía O da seleta Jorro, paio Carne seca, tosinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois o salva Faça um pão refogado que é pra engrossar Aproveita a cultura da frigideira Pra melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pintura, batura no nosso irmão E vamos botar água no feijão E vamos botar água no feijão E vamos botar água no feijão Muito obrigada! No palco na praça no circo num banco de jardim Correndo no escuro, fichado no muro Você vai saber de mim, mão baby Cigano debaixo da ponte Cantando por baixo da terra Cantando na boca do povo Cantando Cantando Muleque, malandro, mulato, mulando, venho mal Cantando, escravo, fugido, um louco, barrido Vou fazer meu festival Mão baby Cigano 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 Correndo 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 no escuro, fichado no muro Você vai saber de mim, mão baby Cigano 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 debaixo da ponte Cantando Cigano Moleque, malandro, mulato, mulambo, venham mal Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, judeu No palco, na praça, no circo, num banco de jardim Mãe, baby Mãe, baby Uh, 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 lararê-rê-rum-de-rê Uh, 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 lararê-rê-rum-de-rê Uh, 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 lararê-rê-rum-de-rê Muito obrigada! Uh, 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 lararê-rê-rê Boa noite! Muito obrigada! Até a próxima! Viva! 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 Esse show tem a direção de Lira Ribas. Direção musical Leandra Aguiar. Direção de voz e interpretação Babáia Moraes. Produção, Luísa Monteiro. Maquiagem, Gabriela Domingos. Sapatos, Virgínia Barros. Na luz, Jesus Lata Lisa e Daniel Razan. No som, Tony Rufino. Muito obrigada a todos os apoiadores que participaram na construção deste espetáculo chamado Francisco. Tem muitos de vocês aí. Muito obrigada do fundo do meu coração. Obrigada a equipe do Teatro Alterosa. Obrigada a equipe de produção do Maria Cutia. E obrigada principalmente a cada um de vocês, público, que dividiu esta noite cantante comigo. Muito obrigada especial ao meu amor, Francisco. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita onde eu era. Mestre sala onde a gente nem se fala. Mas a festa continua. Mas a festa continua. Suas noites são de gala. Nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu. Procurando você. Quem te vê. Quem te vê. Quem te vê. Quem não a conhece não pode mais ver. Pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Quando o samba começava. Quando o samba começava. Você era a mais brilhante. E se a gente se cansava. Você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante. Do calor do seu gingado. Você só deixa dançante. Onde eu não sou convidado. O samba saiu. Procurando você. Quem te vê. Quem te vê. Quem não a conhece. Não pode mais ver. Pra crer. Quem jamais a esquece. Não pode me reconhecer. O meu samba se marcava. Na cadência dos seus passos. O meu sono. Se embalava. No carinho dos teus braços. Hoje de termos. Eu passo. Bem de frente ao seu portão. Só pra ver que sobra espaço. No barraço. E no cordão. Hoje o samba saiu. Procurando você. Procurando você. Procurando você. Procurando você. Quem te viu. Quem te vê. Quem te vê. Quem não a conhece. Não pode mais ver. Pra crer. Quem jamais a esquece. Não pode me reconhecer. Hoje eu vou sambar. Hoje eu vou sambar na pista. Você vai de galeria. Quero que você assista. Não mais que na companhia. Se você sentir saudade. Por favor. Se você sentir saudade. Aos todo o mundo. Se você sentir saudade. Hoje eu vou sambar na pista. Se você sentir saudade. Se você sentir saudade. Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Hoje o samba saiu Tente ver Quem não a conhece Não pode mais ver pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Hoje o samba saiu Hoje o samba saiu Obrigada! Bravo! Bravo! Obrigado. Obrigado. Obrigado.